É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Vamos juntos manifestar proteção, orar para que a defesa divina venha sobre nossa vida. Prepare o seu coração. Sinta a luz divina que toca sobre a sua cabeça. Se conecte com essa força superior e deixe que cada palavra, cada sentimento, toque o seu coração e entre profundamente, transformando a sua vida. Repita comigo. Coloco-me agora em oração e diante de Ti, Senhor, revisto-me do Teu sangue e me entrego inteiro, me entrego inteira a Ti, sem reservas. Convoco o Espírito Santo, todos os Arcanjos e Espíritos de Luz, toda a Legião Celestial, para que estejam agora comigo. Hoje, de maneira especial, peço a presença e a proteção, a graça e a bênção de São Bento, para que juntos, em nome do Senhor Jesus e pelo Seu poder, derrubemos as fortalezas de Satanás contra meus pensamentos, minha mente, eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calúnias e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim. Que me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar. E que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos, finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, Piedade, Senhor, Piedade. Cristo, Piedade, Cristo, Piedade. Senhor, Piedade, Senhor, Piedade. Cristo, Piedade, Cristo, Piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atende-nos, Cristo, atende-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de Fogo, rogai por nós Querubim Transformado, rogai por nós Autor de Coisas Maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas Tribulações, rogai por nós Santo Pai Abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai Abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para minha casa Para minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael Guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós Me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos, como nós, diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que Ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A Ti E aos Seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a Ti, Senhor E através do Seu poder Do Seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da Sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da Sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Cumpelador 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 De todos os santos Cumpelador 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 Manda teus anjos amansar o coração dos irados, manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades, manda teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja, protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência, Livrai-me de pessoas negativas, espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens, trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura, guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente, afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazer com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturão da verdade. Revisso-me com a couraça da justiça. Calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e, contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Deus, contra todas as forças do mal, me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calúnias e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos, finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a Ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção, ó Santo, nosso Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus. Aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para a minha casa, para a minha família. manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Pazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. santos arcanjos, socorrem-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a sejuí-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe das melícias celestes pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te Pai por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação bênção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturião da verdade reviço-me com a couraça da justiça calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim me restaurando fortalecendo e levantando por mais difícil que seja a minha luta sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti Senhor e através do seu poder do seu amor terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa de São Bento peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa que sejam destruídos derrubados todos os poderes do inimigo me ajuda agora livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim peço que me conceda São Bento a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter as pessoas negativas os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar me enganar mentir roubar trapacear afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais me libertando de tudo aquilo que me limita me trava me bloqueia me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade toda depressão toda ansiedade toda angústia me protegendo dos poderes do mal das ciladas do inimigo das más energias de tudo aquilo que me impede de ser feliz derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo na minha mente e no meu espírito libertando totalmente a minha vida assim seja oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente livrai-nos do pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus e se você tiver a medalha de São Bento segure-a agora em suas mãos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém para afugentar agora a força do maligno as maldades as crueldades do mundo rezemos juntos a ladainha de São Bento Senhor piedade Senhor piedade Cristo piedade Cristo piedade Senhor piedade Senhor piedade Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvi-nos Cristo ouvi-nos Cristo atende-nos Cristo atende-nos Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Quer o bem transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para minha casa Para minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro Defendei-me Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção Que emana de Vós me cubram A minha família, os meus amigos Os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos, como nós, diante de Deus Defendem-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado E do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades De nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-lo Com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo que me impede De ser feliz De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A Ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendei-nos Cristo atendei-nos Deus Pai do céu Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da santidade Rogai por nós Sol que resplandece na igreja de Cristo Rogai por nós Estrela que brilha na casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Rogai por nós Querubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo da vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Amém Sinto agora O poder de Deus E sei que posso superar Todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá Em minha defesa Manda Teus anjos Para minha casa Para minha família Manda Teus anjos Amançar o coração Dos irados Manda Teus anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda Teus anjos Para acalmar O meu coração A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa espada Não permiti Que nenhum mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer ato De violência Livrai-me De pessoas negativas Espalhai Vosso manto E vosso escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Anjo Rafael Guardião Da saúde E da cura Peço Que Vossos raios Curativos Desçam Sobre mim Dando-me Saúde E cura Guardai Meu corpo Físico E mental Livrando-me De todas As doenças Expandir Vossa beleza Curativa Em meu lar Meus filhos E familiares No trabalho Que executo Para as pessoas Com quem convivo Diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me A superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma E o meu ser Para que eu possa Sempre refletir A Vossa luz A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria E da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas E otimistas Fazei Com que eu também Seja um mensageiro Proferindo somente Palavras e atos De bondade E positivismo Concedem-me O alcance De meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o círculo De luz E proteção Que emana de Vós Me cubram A minha família Os meus amigos Os meus bens E toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrei-nos Ajudai-nos Ó grandes Santos Irmãos Nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos De nós mesmos Da nossa covardia E tibieza Do nosso egoísmo E da nossa ambição Da nossa inveja E desconfiança Da nossa avidez Em procurar A saciedade A boa vida E a estima Desatai as algemas Do pecado E do apego A tudo que passa Desvenda Desvenda Vede em nós O sangue Do Senhor Que Ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela derramou Sobre nós Ajudai-nos Ajudai-nos Com Vossos Irmãos Cuidando Cuidando da vida Espiritual E estabelecendo Pontes de amor Entre o coração De Deus E a alma Do homem Protegei-me Contra os ataques Do mal Livrai-me Das insídias Do inimigo Concedei-me A paz Interior E a fortaleza Diante das tempestades Da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me Dos olhares Invejosos E ensinai-me A partilhar O amor Com todos Que a cruz Do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda Nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua Intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede O nosso refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe das Melícias Celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te Agradeço-te Pai E contra os ardentes Sei que não estou só Me a ti Senhor Agradeço-me a ti Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre Terei sempre uma mente Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude A vencer as batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale de lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Pai do céu Pai do céu Tende piedade de nós Filho redentor do mundo Filho redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos patriarcas Rogai por nós Compilador da santa regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da santidade Rogai por nós Sol que resplandece Na igreja de Cristo Rogai por nós Estrela que brilha Na casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Querubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo da vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado Por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Amém Sinto agora O poder de Deus E sei que posso superar Todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá Em minha defesa Manda Teus anjos Para minha casa Para minha família Manda Teus anjos Amançar o coração Dos irados Manda Teus anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda Teus anjos Para acalmar O meu coração A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa espada Não permiti Que nenhum mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer ato De violência Livrai-me De pessoas negativas Espalhai Vosso manto E vosso escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai Meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo São os Teus venenos As pessoas com quem Tal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria E da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas E otimistas Pazei Com que eu também Seja um mensageiro Proferindo somente Palavras e atos De bondade E positivismo Concedem-me O alcance De meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o círculo De luz E proteção Que emana de Vós Me cubram A minha família Os meus amigos Os meus bens E toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrem-nos Ajudai-nos Ó grandes santos Irmãos nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos De nós mesmos Da nossa covardia E tibieza Do nosso egoísmo E da nossa ambição Da nossa inveja E desconfiança Da nossa avidez Em procurar A saciedade A boa vida E a estima Desatai as algemas Do pecado E do apego A tudo que passa Desvenda Os nossos olhos Que nós mesmos Fechamos Para não precisarmos Ver as necessidades De nosso próximo E poder assim Ocupar-nos De nós mesmos Uma tranquila Autocomplacência Colocai Em nosso coração A necessidade O anseio E a sede De ti Para que não deixemos De procurá-lo Com ardor Contrição E amor Contemplai em nós O sangue Do Senhor Que ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da vossa rainha Que ela derramou Sobre nós Ajudai-nos A conhecer a Deus A adorá-lo A amá-lo E a servi-lo A auxiliai-nos No combate Contra os poderes Das trevas Que traiçoeiramente Nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum De nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com vossos Santos anjos Ajudai-nos E rogai Por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com os Santos anjos Auxiliai-nos E pedi a Deus Por nós São Gabriel Assisti-nos Com vossos Santos anjos Ajudai-nos E rogai Por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes Toda a sua vida A Cristo E aos irmãos Cuidando Da vida espiritual E estabelecendo Pontes de amor Entre o coração De Deus E a alma Do homem Protegei-me Contra os Ataques Do mal Livrai-me Das insídias Do inimigo Concedei-me A paz Interior E a fortaleza Diante das tempestades Da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me Dos olhares Invejosos E ensinai-me A partilhar O amor Com todos Que a cruz Do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda A nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua Intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede O nosso refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Das milícias Celestes Pela virtude Divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através dessa oração Poderosa De libertação Benção E graça Manifestada Em nossa vida Eu me cinjo Eu me cinjo Com o cinturão Da verdade Revisso-me Com a couraça Da justiça Calço-me Da sandália Da paz E coloco o capacete E levantando Por mais difícil Que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme E fiel A Ti E aos Seus Ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a Ti, Senhor E através do Seu poder Do Seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da Sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da Sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei Hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A Ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvinos Cristo Ouvinos Cristo Atendenos Cristo Atendenos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Único Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos patriarcas Rogai Por nós Compilador Da santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós De nós De nós Refugiamos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Amém Sinto Agora O poder De Deus E sei Que posso Superar Todas As dificuldades Que venho Passando Confio Em Ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha Defesa Manda Teus Anjos Para minha Casa Para minha Família Manda Teus Anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus Anjos Para abrir As portas Das oportunidades Manda Teus Anjos Para acalmar O meu Coração A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O dragão O meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me aconselhes Coisas Vãs É mal O que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com vossa espada Não permiti Que nenhum mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer ato De violência Livrai-me De pessoas Negativas Espalhai Vosso manto E vosso escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai Meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz Sagrada Seja Minha luz Não Seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca Me aconselhes Coisas Vãs É mal O que Tu Me ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da saúde E da cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando-me Saúde E cura Guardai Meu corpo Físico E mental Livrando-me De todas As doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda Me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazei Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorre Nos Ajudai Nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Ego E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Auto Complacência Colocai Em Nosso Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo Arcanjo Miguel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedi A Deus Por Nós São Gabriel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E A Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço Te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Sinjo Como Cinturão Da Verdade Revisso Me Com A Coraça Da Justiça Calço Me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto Levanto Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E A Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Me Ajuda Agora Livra Me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal, através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos, finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a Ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo ouvi-nos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos, Deus Pai do Céu tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, Único Deus tem de piedade de nós, Santa Maria rogai por nós, Glória dos Patriarcas rogai por nós, Compilador da Santa Regra rogai por nós, Retrato de todas as virtudes rogai por nós, Exemplo de perfeição rogai por nós, Pérola da Santidade rogai por nós, Sol que resplandece na Igreja de Cristo rogai por nós, Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós, Inspirador de todos os santos rogai por nós, Serafim de Fogo rogai por nós, Querubim Transformado rogai por nós, Autor de Coisas Maravilhosas rogai por nós, Dominador dos Demônios rogai por nós, Modelo dos Cenobitas rogai por nós, Destruidor dos Ídolos rogai por nós, Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós, Consolador das Almas rogai por nós, Ajuda nas Tribulações rogai por nós, Santo Pai abençoado rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Atendei-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Senhor, Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção, Ó Santo, Nosso Pai abençoado, Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado, E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna, Ele é abençoado por Deus, Aquele que do céu defende todos os seus filhos, Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando, Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa, Manda teus anjos para minha casa, Para minha família, Manda teus anjos amansar o coração dos irados, Manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades, Manda teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Defendei-me e protegei-me com Vossa espada, Não permiti que nenhum mal me atinja, Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência, Livrai-me de pessoas negativas, Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, Meus filhos e familiares, Guardai meu trabalho, Meus negócios e Meus bens, Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, Guardião da saúde e da cura, Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, Dando-me saúde e cura, Guardai meu corpo físico e mental, Livrando-me de todas as doenças, Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, Meus filhos e familiares, No trabalho que executo, Para as pessoas com quem convivo diariamente, Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, Transformai a minha alma e o meu ser, Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, Portador das boas novas, Das mudanças, Da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da anunciação, Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, Fazei com que eu também seja um mensageiro, Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo, Concedem-me o alcance de meus objetivos, Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, Que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos, Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, Que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, Da nossa covardia e tibieza, Do nosso egoísmo e da nossa ambição, Da nossa inveja e desconfiança, Da nossa avidez em procurar a saciedade, A boa vida e a estima, Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa, Desvenda os nossos olhos, Que nós mesmos fechamos, Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo, E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração A necessidade, O anseio e a sede de ti, Para que não deixemos de procurá-lo Com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, Que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa rainha, Que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca, E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos, Na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, Assisti-nos com vossos santos anjos, Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, Olhai-nos com os santos anjos, Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, Assisti-nos com vossos santos anjos, Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, Livrai-me das insídias do inimigo, Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, Defendei-me dos olhares invejosos, E ensinai-me a partilhar o amor com todos, Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, Que ronda a nossa alma, Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família, Toda a força do mal, E que por tua intercessão, Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio, Ordene-lhe Deus, Instantemente o pedimos, E vós, Príncipe das melícias celestes, Pela virtude divina, Precipitai no inferno, A Satanás e aos outros espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento, E pela armadura que providenciaste, Através dessa oração poderosa de libertação, Bênção e graça manifestada em nossa vida, Eu me cinjo com o cinturão da verdade, Revisso-me com a couraça da justiça, Calço-me da sandália da paz, E coloco o capacete da salvação, Levanto o escudo da fé, E contra os ardentes dardos do inimigo, Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, Que é a Palavra de Deus. Contra todas as forças do mal, Me revisto desta armadura, Sempre protegido pela Tua energia vital, Que habita dentro de mim, Me restaurando, Fortalecendo, E levantando, Por mais difícil que seja a minha luta, Sei que não estou só, E por isso, Permaneço firme e fiel a Ti, E aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, E através do Seu poder, Do Seu amor, Terei sempre uma mente sadia, E cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, Peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna, E pelo poder da Sua medalha milagrosa, Que sejam destruídos, derrubados, Todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, Livrai-me das calunhas e difamações, Que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, A intuição para reconhecer os invejosos, E afastar da minha vida, As pessoas sem caráter, As pessoas negativas, Os falsos amigos, E todas aquelas pessoas, Que tentam me derrubar, Me enganar, Mentir, Roubar, Trapacear, Afasta de mim, E me ajude a vencer as batalhas espirituais, Me libertando de tudo aquilo que me limita, Me trava, Me bloqueia, Me impede de crescer e prosperar, E que limpe também, Do meu coração, Toda maldade, Toda depressão, Toda ansiedade, Toda angústia, Me protegendo, Dos poderes do mal, Das ciladas do inimigo, Das más energias, De tudo aquilo que me impede de ser feliz, Derrubarei hoje, Todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, Na minha mente, E no meu espírito, Oremos juntos agora pela proteção de São Bento, E vamos manifestar nessa oração, A nossa força e o nosso poder contra o mal, Através da intercessão desse santo, Que sempre soube lutar contra o inimigo, Ó glorioso patriarca São Bento, Que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, Fazei que também nós, Recorrendo a vossa poderosa intercessão, Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, Afastem-se todas as desgraças, Tanto corporais como espirituais, Especialmente, Livrai-nos do pecado, Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, Obtendo-nos, finalmente, Que ao terminar nossa vista, Nesse vale de lágrimas, Possamos louvar a Deus, E se você tiver a medalha de São Bento, Segure-a agora em suas mãos, A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo os teus venenos, Ó Deus, Vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, O patriarca, O espírito de todos os justos, Concedei a nós, Vossos servos e servas, A graça de nos revestirmos, Desse mesmo espírito, Para que possamos, com o vosso auxílio, Fielmente cumprir o que temos prometido, Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém. Para afugentar agora a força do maligno, As maldades, as crueldades do mundo, Rezemos juntos a ladainha de São Bento, Senhor, Senhor, piedade, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Cristo, Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Cristo, Piedade, Ouvir-nos, Cristo, Ouvir-nos, Cristo, Atendem-nos, Cristo, Atendem-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos Para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção Que emana de vós me cubram A minha família, os meus amigos Os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrei-nos Ajudai-nos Ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez Em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado E do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades De nosso próximo E poder assim Ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade O anseio E a sede de ti Para que não deixemos De procurá-lo Com ardor Contrição E amor Contemplai em nós O sangue do Senhor Que ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da vossa rainha Que ela derramou Sobre nós Ajudai-nos A conhecer a Deus A adorá-lo A amá-lo E a servir-lo A auxiliai-nos No combate Contra os poderes Das trevas Que traiçoeiramente Nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum de nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com vossos santos anjos Ajudai-nos E rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com os santos anjos Auxiliai-nos E pedi a Deus Por nós São Gabriel Assisti-nos Com vossos santos anjos Ajudai-nos E rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes Toda a sua vida A Cristo E aos irmãos Cuidando da vida espiritual E estabelecendo Pontes de amor Entre o coração De Deus E a alma Do homem Protegei-me Contra os ataques Do mal Livrai-me Das insídias Do inimigo Concedei-me A paz interior E a fortaleza Diante das tempestades Da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me Dos olhares Invejosos E ensinai-me A partilhar O amor Com todos Que a cruz Do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda A nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua Intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe das Melícias Celestes Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através Dessa oração Poderosa De libertação Benção E graça Manifestada Em nossa vida Eu me cinjo Com o cinturião Da verdade Revisso-me Com a couraça Da justiça Calço-me Da sandália Da paz E coloco O capacete Da salvação Levanto Do escudo Da fé E contra Os ardentes Dardos Do inimigo Tomo Em minha mão A espada Do Espírito Santo Que é a palavra De Deus Contra todas As forças Do mal Me revisto Desta armadura Sempre protegido Pela tua energia Vital Que habita Dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando E levantando Por mais difícil Que seja A minha luta Sei que não Estou só E por isso Permaneço Firme E fiel A ti E aos seus Ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me A ti Senhor E através Do seu Poder Do seu Amor Terei sempre Uma mente Sadia E cheia Da sua Sabedoria Pela intercessão Poderosa De São Bento Peço A proteção Para qualquer Tipo De magia Maligna E pelo Poder Da sua Medalha Milagrosa Que sejam Destruídos Derrubados Todos os Poderes Do inimigo Me ajuda Agora Livrai-me Das calunhas E difamações Que lançam Sobre mim Peço Que me Conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos Amigos E todas Aquelas Pessoas Que tentam Me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De mim Que me Ajude A vencer As batalhas Espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei Hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai do céu Tende Tende-nos 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 Filho Redentor Do mundo Tende-nos 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 Retrato Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos os seus Filhos Amém Sinto Sinto agora O poder De Deus E sei que posso Superar Todas as dificuldades Que venho passando Confio em ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei que Virá em minha Defesa Manda Manda teus Anjos Para minha Casa Para minha Família Manda teus Anjos Amansar O coração Dos irados Manda teus Anjos Para abrir As portas Das oportunidades Manda teus Anjos Para acalmar O meu coração A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O dragão O meu Guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas Vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com vossa Espada Não Permiti Que nenhum Mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Atos De violência Livrai-me De pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E vosso Escudo De proteção Em meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A paz E a Harmonia A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O dragão O meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde Da Saúde Da Saúde Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando Me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando Me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda Me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos De Meus Objetivos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei-nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja E Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-lo Com A Dor Contrição E Amor Contemplar Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-lo A Amá-lo E A Servi-lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E A Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E A Os Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço-te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção Benção Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Cinjo Com O Cinturão Da Verdade Reviso-me Com A Coraça Da Justiça Calço-me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E A Seus Ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E Sempre Amém Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu Submeto Me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim Que Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre o Bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvimos Cristo Ouvimos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santidade Rogai Por Nós Sol Que Resplandece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Ser Afim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Debaixo Da Vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Amém Sinto Agora O Poder De Deus E Sei Que Posso Superar Todas As Dificuldades Que Venho Passando Confio Em Ti Senhor E Clamo Seu Nome Porque Sei Que Virá Em Minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E Protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando Me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando Me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda Me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazei Com que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorremos Ajudai-nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei-nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveje Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Auto Complacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-Lo Com A Dor Contrição E Amor Contemplai Em Nosso Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-Lo A Amá-Lo E A Servi-Lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedir Adeus Por Nós São Gabriel Assistir-nos Com Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E A Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E A Os Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço-te Pai Por esse Momento E pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Eu Sinjo Com O Cinturão Da Verdade Reviso-me Com A Coraça Da Justiça Calço-me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E A Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calúnias E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim Que Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramaste Sobre o Bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvimos Cristo Ouvimos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade de Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola da Santidade Rogai Por Nós Sol Que Resplandece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Ser Afim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Debaixo Da Vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o Inimigo Malvado E no Nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Amém Sinto Agora O Poder De Deus E Sei Que Posso Superar Todas As Dificuldades Que Venho Passando Confio Em Ti Senhor E Clamo Seu Nome Porque Sei Que Virá Em Minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E Protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando Me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando Me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda Me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazer Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael Gabriel Gabriel Que Que Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorre Nos Ajudai Nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendem Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja E Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-Lo Com A Dor Contrição E Amor Contemplai Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai Nos A Conhecer A Deus A Adorá-Lo A Amá-Lo E A Servi-Lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedi A Deus Por Nós São Gabriel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E A Os Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através Dessa oração Poderosa De libertação Benção E graça Manifestada Em nossa vida Eu Eu Sinjo Como Cinturão Da Verdade Reviso-me Com A Coraça Da Justiça Calço-me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E A Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim E Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre O Bem Aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Cristo Atendem Nos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santidade Rogai Por Nós Sol Que Resplandece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador De Todos Os Santos Rogai Por Nós Ser Afim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo Da Vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Amém Sinto Agora O Poder De Deus E Sei Que Posso Superar Todas As Dificuldades Que Venho Passando Confio Em Ti Senhor E Clamo Seu Nome Porque Sei Que Virá Em Minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amansar O Coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando-me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando-me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda-me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Arcanjo Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Pazei Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que O Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorre Nos Ajudai Nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próxim E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-lo Com A Dor Contrição E Amor Contemplai Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-lo A Amá-lo E A Segui-lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedir A Deus Por Nós São Gabriel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E Aos Irmãos Cuidando 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 Vida Espiritual Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Am Am A A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço Agradeço Da Da Fé E Contra A Espada A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar. E que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia. Me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz, derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal, através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais. Especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos, finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos patriarcas, rogai por nós. Compilador da santa regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados dos pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção. Ó Santo, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que, do céu, defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Senhor, e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para minha casa, para minha família. Manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram. A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturão da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder. contra o mal, através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas Das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção Em meu lar, meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel, portador das boas novas Das mudanças, da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós Me cubram A minha família, os meus amigos Os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos, como nós, diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado E do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades De nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-Lo Com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que Ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha Que Ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-Lo, a amá-Lo e a servi-Lo Auxiliai-nos no combate Contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós Se perca e para que um dia Estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida A Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual E estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus E a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Bênção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando, fortalecendo e levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso, permaneço firme e fiel A ti e aos seus ensinamentos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti, Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa de São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos, derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas e difamações Que lançam sobre mim Peço que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer as batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer e prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo que me impede de ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Cumpelador Piedade 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 Vede em nós as lágrimas da vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos. Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturão da verdade. Revisso-me com a couraça da justiça. Calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder. contra o mal, através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Quer o bem transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção. Ó Santo, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades, e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para a minha casa, para a minha família. Manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Pazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de Vós me cubram. A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o enseio e a sede de ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, comprição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos. Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturião da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal, me revisto desta armadura, sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. derrubarei hoje, derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de Fogo, rogai por nós Querubim Transformado, rogai por nós Autor de Coisas Maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para minha casa Para minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Manda Teus anjos amansar o meu coração dos irados Manda Teus anjos amansar o meu coração dos irados Manda Teus anjos amansar o meu coração dos irados Manda Teus anjos amansar o meu coração dos irados Manda Teus anjos amansar o meu coração dos irados amansare boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrei-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos. Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturão da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim. Que me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de Fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção. Ó Santo, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para a minha casa, para a minha família. Manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos, como nós, diante de Deus. defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrissão e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo como o cinturão da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a ti, Senhor, e através do seu poder, do seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. peço que me conceda São Bento a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção, Ó Santo, Nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que, do céu, defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para a minha casa, para a minha família. Manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares. No trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação. Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazer com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturião da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal, me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando, por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedem a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido. por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atende-nos, Cristo, atende-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Quer o bem transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho Meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças, da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazer com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós me cubram A minha família Os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos Santos Arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado E do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de ti Para que não deixemos de procurá-lo Com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos Jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das milícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A Ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendem-nos Cristo Atendem-nos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos patriarcas Rogai Por nós Compilador Da santa regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o Inimigo Malvado E no Nome Do Senhor Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Amém Sinto Agora O poder De Deus E sei Que posso Superar Todas As dificuldades Que venho Passando Confio Em Ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amansar O coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Atos De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando-me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando-me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda-me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Pazei Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem O O Grandes Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja E Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não De De Temos De Procurá-Lo Com Ardor Contrição E Amor Contemplai Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-Lo A Amá-Lo E A Servi-Lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedi A Deus Por Nós São Gabriel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E A Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso Dei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço Te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Cinjo Como Cinturão Da Verdade Revisto Me Com A Coraça Da Justiça Calço Calço Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia vital Que Habita Dentro De Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E Aos Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço Peço Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim Que Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre O Bem Aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Conceder A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvimos Cristo Ouvimos Cristo Atendemos Cristo Atendemos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espirito Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Rogai Por Nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por Nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por Nós Retrato De Todas As Virtudes Rogai Por Nós Exemplo De Perfeição Rogai Por Nós Pérola Da Santidade Rogai Por Nós Sol Que Resplandece Na Igreja De Cristo Rogai Por Nós Estrela Que Brilha Na Casa De Deus Rogai Por Nós Inspirador Inspirador Todos Os Santos Rogai Por Nós Serafim De Fogo Rogai Por Nós Querubim Transformado Rogai Por Nós Autor De Coisas Maravilhosas Rogai Por Nós Dominador Dos Demônios Rogai Por Nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por Nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por Nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por Nós Consolador Das Almas Rogai Por Nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por Nós Santo Pai Abençoado Rogai Por Nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo Da Vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As Nossas Necessidades E Tribulações Ajudai Nos Na Luta Contra O Inimigo Malvado E No Nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A Vida Eterna Ele É Abençoado Por Deus Aquele Que Do Céu Defende Todos Os Seus Filhos Amém Sinto Sinto Agora O Poder De Deus E Sei Que Posso Superar Todas As Dificuldades Que Venho Passando Confio Em Ti Senhor E Clamo Seu Nome Porque Sei Que Virá Em Minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amançar O Coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Atos De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando Me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando Me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda Me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazei Com que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael Gabriel Gabriel Que Que Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorre Nos Ajudai Nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendem Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja E Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-Lo Com A Dor Contrição E Amor Contemplai Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai Nos A Conhecer A Deus A Adorá-Lo A Amá-Lo E A Servi-Lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedi a Deus Por Nós São Gabriel Assistir-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E Aos Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes Amor Amor O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço Agradeço Te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Cinjo Como Cinturão Da Verdade Revisso Me Com A Coraça Da Justiça Calço Me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E Aos Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim E Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Porporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre O Bem Aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedem a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos com o vosso auxílio Fielmente cumprir o que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora a força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos a ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendei Nos Cristo Atendei Nos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Ser afim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As nossas Necessidades E Tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o Inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Amém Sinto Agora O poder De Deus E sei Que posso Superar Todas As dificuldades Que venho Passando Confio Em Ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha Defesa Manda Teus Anjos Para Minha Casa Para Minha Família Manda Teus Anjos Amansar O coração Dos Irados Manda Teus Anjos Para Abrir As Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para Acalmar O Meu Coração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinja Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando Me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando-me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda-me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazer Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que O Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorremos Ajudai-nos Ó Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De De Deus Defendei-nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveja E Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Enseio E A Sede De Ti Para Que Não Deixemos De Procurá-lo Com Ardor Contrição E Amor Contemplai Em Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-lo A Amá-lo E A Servi-lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com Os Santos Anjos Auxiliai-nos E Pedi A Deus Por Nós São Gabriel Assisti-nos Com Vossos Santos Anjos Ajudai-nos E Rogai Por Nós Amém Glorioso São Bento Que Dedicastes Toda Sua Vida A Cristo E aos Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Anuncie As Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E A Os Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço-te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Dessa Oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Cinjo Com O Cinturão Da Verdade Revisso-me Com A Coraça Da Justiça Calço-me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre 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 Protegido Pela Tua Energia Vital Que Habita Dentro De Mim Me Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E Aos Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E Sempre Amém Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calúnias E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Vim Que Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramaste Sobre o Bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir Nos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Cristo Atendem Nos Deus Pai Do Céu Tende Piedade De Nós Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade de Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade de Nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade de Nós Santa Maria Rogai por Nós Glória dos Patriarcas Rogai por Nós Compilador da Santa Regra Rogai por Nós Retrato de todas as Virtudes Rogai por Nós Exemplo de Perfeição Rogai por Nós Pérola da Santidade Rogai por Nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo Rogai por Nós Estrela que brilha na Casa de Deus Rogai por Nós Inspirador de todos os Santos Rogai por Nós Ser Afim de Fogo Rogai por Nós Querubim Transformado Rogai por Nós Autor de Coisas Maravilhosas Rogai por Nós Dominador dos Demônios Rogai por Nós Modelo dos Cenobitas Rogai por Nós Destruidor dos Ídolos Rogai por Nós Dignidade dos Confessores da Fé Rogai por Nós Consolador das Almas Rogai por Nós Ajuda nas Tribulações Rogai por Nós Santo Pai Abençoado Rogai por Nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção ó Santo nosso Pai abençoado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando confio em ti Senhor e clamo o seu nome porque sei que virá em minha defesa manda teus anjos para minha casa para minha família manda teus anjos amansar o coração dos irados manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades manda teus anjos para acalmar o meu coração a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos arcanjo Miguel príncipe guardião e guerreiro defendei-me e protegei-me com vossa espada não permiti que nenhum mal me atinja protegei-me contra assaltos roubos acidentes contra quaisquer ato de violência livrai-me de pessoas negativas espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar meus filhos e familiares guardai meu trabalho meus negócios e meus bens trazei a paz e a harmonia a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos anjo Rafael guardião da saúde e da cura peço que vossos raios curativos desçam sobre mim dando-me saúde e cura guardai meu corpo físico e mental livrando-me de todas as doenças expandi vossa beleza curativa em meu lar meus filhos e familiares no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos arcanjo Rafael transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos arcanjo Gabriel portador das boas novas das mudanças da sabedoria e da inteligência arcanjo da anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas fazei com que eu também seja um mensageiro proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo concedem-me o alcance de meus objetivos queridos arcanjos Miguel Rafael e Gabriel que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram a minha família os meus amigos os meus bens e toda a humanidade santos arcanjos socorrei-nos ajudai-nos ó grandes santos irmãos nossos que sois servos como nós diante de Deus defendei-nos de nós mesmos da nossa covardia e tibieza do nosso egoísmo e da nossa ambição da nossa inveja e desconfiança da nossa avidez em procurar a saciedade a boa vida e a estima desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa desvenda os nossos olhos que nós mesmos fechamos para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos uma tranquila autocomplacência colocai em nosso coração a necessidade o anseio e a sede de ti para que não deixemos de procurá-lo com ardor contrição e amor contemplai em nós o sangue do Senhor que ele derramou por nossa causa vede em nós as lágrimas da vossa rainha que ela derramou sobre nós ajudai-nos a conhecer a Deus a adorá-lo a amá-lo e a servir-lo auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança amém arcanjo São Miguel assisti-nos com vossos santos anjos ajudai-nos e rogai por nós arcanjo São Rafael olhai-nos com os santos anjos auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel assisti-nos com vossos santos anjos ajudai-nos e rogai por nós amém glorioso São Bento que dedicastes toda sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe das milícias celestes pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém agradeço-te Pai por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação bênção e graça manifestada em nossa vida eu me cinjo com o cinturão da verdade revisto-me com a couraça da justiça calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação levanto do escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus contra todas as forças do mal me revisto desta armadura sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim me restaurando fortalecendo e levantando por mais difícil que seja a minha luta sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos glória glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém eu submeto-me a ti Senhor e através do seu poder do seu amor terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria pela intercessão poderosa de São Bento peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa que sejam destruídos derrubados todos os poderes do inimigo me ajuda agora livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim peço que me conceda São Bento a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter as pessoas negativas os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar me enganar mentir roubar trapacear afasta de mim que me ajude a vencer as batalhas espirituais me libertando de tudo aquilo que me limita me trava me bloqueia me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade toda depressão toda ansiedade toda angústia me protegendo dos poderes do mal das ciladas do inimigo das más energias de tudo aquilo que me impede de ser feliz derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo na minha mente e no meu espírito libertando totalmente a minha vida assim seja oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente livrai-nos do pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus e se você tiver a medalha de São Bento segure-a agora em suas mãos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém para afugentar agora a força do maligno as maldades as crueldades do mundo rezemos juntos a ladainha de São Bento Senhor piedade Senhor piedade Cristo piedade Cristo piedade Senhor piedade Senhor piedade Cristo Cristo piedade Cristo piedade Cristo ouvinos Cristo ouvinos Cristo atendei-nos Cristo atendei-nos Deus Pai do céu tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Santíssima Trindade único Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós glória dos patriarcas rogai por nós compilador da santa regra rogai por nós retrato de todas as virtudes rogai por nós exemplo de perfeição rogai por nós pérola da santidade rogai por nós sol que resplandece na igreja de Cristo rogai por nós estrela que brilha na casa de Deus rogai por nós inspirador de todos os santos rogai por nós serafim de fogo rogai por nós querubim transformado rogai por nós autor de coisas maravilhosas rogai por nós dominador dos demônios rogai por nós modelo dos cenobitas rogai por nós destruidor dos ídolos rogai por nós dignidade dos confessores da fé rogai por nós consolador das almas rogai por nós ajuda nas tribulações rogai por nós santo Pai abençoado rogai por nós cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo perdoai-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo atendei-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor refugiamos-nos debaixo da vossa proteção ó santo nosso Pai abençoado não desprezeis as nossas necessidades e tribulações ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando confio em Ti Senhor e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa manda Teus anjos para minha casa para minha família manda Teus anjos amansar o coração dos irados manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que Tu me ofereces bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa espada não permiti que nenhum mal me atinja protegei-me contra assaltos roubos acidentes contra quaisquer ato de violência livrai-me de pessoas negativas espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar meus filhos e familiares guardai meu trabalho meus negócios e meus bens trazei a paz e a harmonia a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que Tu me ofereces bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael guardião da saúde e da cura peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim dando-me saúde e cura guardai meu corpo físico e mental livrando-me de todas as doenças expandi Vossa beleza curativa em meu lar meus filhos e familiares no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que Tu me ofereces bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel portador das boas novas das mudanças da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos queridos Arcanjos Miguel Rafael e Gabriel que o círculo de luz e proteção que emana de Vós me cubram a minha família os meus amigos os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos socorrei-nos ajudai-nos ó grandes santos irmãos nossos que sois servos como nós diante de Deus defendem-nos de nós mesmos da nossa covardia e tibieza do nosso egoísmo e da nossa ambição da nossa inveja e desconfiança da nossa avidez em procurar a saciedade a boa vida e a estima desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa desvenda os nossos olhos que nós mesmos fechamos para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos uma tranquila autocomplacência colocai em nosso coração a necessidade o anseio e a sede de ti para que não deixemos de procurá-lo com ardor comprição e amor contemplai em nós o sangue do Senhor que ele derramou por nossa causa vede em nós as lágrimas da vossa rainha que ela derramou sobre nós ajudai-nos a conhecer a Deus a adorá-lo a amá-lo e a servi-lo auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança amém arcanjo São Miguel assisti-nos com vossos santos anjos ajudai-nos e rogai por nós arcanjo São Rafael olhai-nos com os santos anjos auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel assisti-nos com vossos santos anjos ajudai-nos e rogai por nós amém glorioso São Bento que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem protegei-me contra os ataques do mal livrai-me das insídias do inimigo concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida ó poderoso São Bento defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe das melícias celestes pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te Pai por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação bênção e graça manifestada em nossa vida eu me cinjo com o cinturão da verdade reviço-me com a couraça da justiça calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus contra todas as forças do mal me revisto desta armadura sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim me restaurando fortalecendo e levantando por mais difícil que seja a minha luta sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu submeto-me a ti Senhor e através do seu poder do seu amor terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria pela intercessão poderosa de São Bento peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa que sejam destruídos derrubados todos os poderes do inimigo me ajuda me ajuda agora livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim peço que me conceda São Bento a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas as pessoas sem caráter as pessoas negativas os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar me enganar mentir roubar trapacear afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais me libertando de tudo aquilo que me limita me trava me bloqueia me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade toda depressão toda ansiedade toda angústia me protegendo dos poderes do mal das ciladas do inimigo das más energias de tudo aquilo que me impede de ser feliz derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo na minha mente e no meu espírito libertando totalmente a minha vida assim seja oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo ó glorioso patriarca São Bento que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que nas famílias reine a paz e a tranquilidade afastem-se todas as desgraças tanto corporais como espirituais especialmente livrai-nos do pecado alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus e se você tiver a medalha de São Bento segure-a agora em suas mãos a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos ó Deus vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor o patriarca o espírito de todos os justos concedei a nós vossos servos e servas a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido por Jesus Cristo nosso Senhor amém para afugentar agora a força do maligno as maldades as crueldades do mundo rezemos juntos a ladainha de São Bento Senhor Pai do céu, tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, Glória dos Patriarcas, rogai por nós, Compilador da Santa Regra, rogai por nós, Retrato de todas as virtudes, rogai por nós, Exemplo de perfeição, rogai por nós, Pérola da Santidade, rogai por nós, Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós, Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós, Inspirador de todos os santos, rogai por nós, Serafim de fogo, rogai por nós, Querubim transformado, rogai por nós, Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós, Dominador dos demônios, rogai por nós, Modelo dos cenobitas, rogai por nós, Destruidor dos ídolos, rogai por nós, Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós, Consolador das almas, rogai por nós, Ajuda nas tribulações, rogai por nós, Santo Pai abençoado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor, Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção, Ó Santo, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado, e no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna, Ele é abençoado por Deus, Aquele que do céu defende todos os seus filhos, Amém Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando, confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa, Manda teus anjos para minha casa, para minha família, manda teus anjos amansar o coração dos irados, manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades, manda teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja, protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência, livrai-me de pessoas negativas, espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens, trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura, guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente, afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração. Amém. 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 Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu submeto-me a ti, Senhor. E através do seu poder, do seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda maldade, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder. contra o mal, através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos, finalmente, que ao terminar nossa vista, nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção. Ó Santo, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa. Manda Teus anjos para a minha casa, para a minha família. Manda Teus anjos amansar o coração dos irados. Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Pazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. santos Arcanjos, socorrem-nos, ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o enseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, comprição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a sejuí-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturião da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e, contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal, me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e, através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e, pelo poder da Sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calúnias e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a Ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo ouvi-nos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos, Deus Pai do Céu tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, Único Deus tem de piedade de nós, Santa Maria rogai por nós, Glória dos Patriarcas rogai por nós, Compilador da Santa Regra rogai por nós, Retrato de todas as virtudes rogai por nós, Exemplo de perfeição rogai por nós, Pérola da Santidade rogai por nós, Sol que resplandece na Igreja de Cristo rogai por nós, Estrela que brilha na Casa de Deus rogai por nós, Inspirador de todos os santos rogai por nós, Serafim de Fogo rogai por nós, Querubim Transformado rogai por nós, Autor de Coisas Maravilhosas rogai por nós, Dominador dos Demônios rogai por nós, Modelo dos Cenobitas rogai por nós, Destruidor dos Ídolos rogai por nós, Dignidade dos Confessores da Fé rogai por nós, Consolador das Almas rogai por nós, Ajuda nas Tribulações rogai por nós, Santo Pai abençoado rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Atendei-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Senhor, Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção, Ó Santo, Nosso Pai abençoado, Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado, E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna, Ele é abençoado por Deus, Aquele que do céu defende todos os seus filhos, Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando, Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa, Manda Teus anjos para a minha casa, Para a minha família, Manda Teus anjos amansar o coração dos irados, Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades, Manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Defendei-me e protegei-me com Vossa espada, Não permiti que nenhum mal me atinja, Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência, Livrai-me de pessoas negativas, Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, Meus filhos e familiares, Guardai meu trabalho, Meus negócios e Meus bens, Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, Guardião da saúde e da cura, Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, Dando-me saúde e cura, Guardai meu corpo físico e mental, Livrando-me de todas as doenças, Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, Meus filhos e familiares, No trabalho que executo, Para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, Transformai a minha alma e o meu ser, Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que Tu me ofereces, Bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, Portador das boas novas, Das mudanças, Da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da anunciação, Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, Fazei com que eu também seja um mensageiro, Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo, Concedem-me o alcance de meus objetivos, Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, Que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos, Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, Que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, Da nossa covardia e tibieza, Do nosso egoísmo e da nossa ambição, Da nossa inveja e desconfiança, Da nossa avidez em procurar a saciedade, A boa vida e a estima, Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa, Desvenda os nossos olhos, Que nós mesmos fechamos, Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo, E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de ti, Para que não deixemos de procurá-lo Com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, Que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa rainha, Que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, A adorá-lo, a amá-lo e a serví-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca, E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos, Na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, Livrai-me das insídias do inimigo, Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos, Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, Que ronda a nossa alma, Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal. E que por tua intercessão, Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, Instantemente o pedimos. E vós, Príncipe das Melícias Celestes, Pela virtude divina, Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através dessa oração Poderosa de libertação, Bênção e graça Manifestada em nossa vida. Eu me cinjo Com o cinturão da verdade, Revisso-me com a couraça da justiça, Calço-me Da sandália da paz E coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo, Tomo em minha mão A espada do Espírito Santo Que é a Palavra de Deus. Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura, Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim, Me restaurando, Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta, Sei que não estou só E por isso, Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos. Glória ao Pai, Ao Filho E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a ti, Senhor. E através do seu poder, Do seu amor, Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna. E pelo poder da sua medalha milagrosa, Que sejam destruídos, Derrubados, Todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim. Peço Que me conceda, São Bento, A intuição Para reconhecer Que me ajudem a vencer os invejosos e afastar da minha vida, As pessoas sem caráter, As pessoas sem caráter, As pessoas negativas, Os falsos amigos, E todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, Me enganar, Mentir, Roubar, Trapacear, Trapacear, Afasta de mim, Que me ajude a vencer as batalhas espirituais, Me libertando de tudo aquilo que me limita, Me trava, Me bloqueia, Me impede de crescer e prosperar, E que limpe também do meu coração, Toda maldade, Toda depressão, Toda ansiedade, Toda angústia, Me protegendo dos poderes do mal, Das ciladas do inimigo, Das más energias, De tudo aquilo que me impede de ser feliz, Derrubarei hoje, Todas as muralhas que o inimigo construiu, No meu corpo, Na minha mente, E no meu espírito, Libertando totalmente a minha vida, Assim seja, Oremos juntos agora, Pela proteção de São Bento, E vamos manifestar nessa oração, A nossa força, E o nosso poder contra o mal, Através da intercessão, Desse santo, Que sempre soube, Lutar contra o inimigo, Ó glorioso patriarca São Bento, Que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, Fazei que também nós, Recorrendo a vossa poderosa intercessão, Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, Que nas famílias, Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, Afastem-se todas as desgraças, Tanto corporais como espirituais, Especialmente, Livrai-nos do pecado, Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, Obtendo-nos finalmente, Que ao terminar nossa vista, Nesse vale de lágrimas, Que nós possamos louvar a Deus, E se você tiver a medalha de São Bento, Segure-a agora em suas mãos, A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão o meu guia, Retira-te, Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Bebe tu mesmo os teus venenos, Ó Deus, Vós que vos dignastes derramar Sobre o bem-aventurado confessor, O patriarca, O espírito de todos os justos, Concedei a nós, Vossos servos e servas, A graça de nos revestirmos Desse mesmo espírito, Para que possamos, Com o vosso auxílio, Fielmente cumprir O que temos prometido, Por Jesus Cristo, Nosso Senhor, Amém. Para afugentar agora a força do maligno, As maldades, As crueldades do mundo, Rezemos juntos a ladainha de São Bento, Senhor, Piedade, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Cristo, Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Cristo, Piedade, Ouvir-nos, Cristo, Ouvir-nos, Cristo, Atendem-nos, Cristo, Atendem-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Ser afim de fogo, rogai por nós Quer o bem transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção Em meu lar, meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel, portador das boas novas Das mudanças, da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazer com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-Lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que Ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-Lo, a amá-Lo e a serví-Lo Auxiliai-nos no combate Contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual E estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturião da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando, fortalecendo e levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso permaneço firme e fiel A ti e aos seus ensinamentos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti, Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa de São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos, derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer as batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer e prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo que me impede de ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Que nas famílias Reine a paz Possamos louvar Possamos louvar A Deus E se você tiver Se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente Cumprir O que temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar Agora a força Do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai por nós Glória Dos patriarcas Rogai por nós Compilador Da santa regra Rogai por nós Retrato De todas as virtudes Rogai por nós Exemplo De perfeição Rogai por nós Pérola Da santidade Rogai por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai por nós Inspirador De todos Os santos Rogai por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra O inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos Os seus Filhos Amém Sinto Agora O poder De Deus E sei Que posso Superar Todas As dificuldades Que venho Passando Confio Em Ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha Defesa Manda Teus anjos Para minha Casa Para minha Família Manda Teus anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus anjos Para abrir As portas Das oportunidades Manda Teus anjos Para acalmar O meu coração A cruz Sagrada Seja Minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca Me aconselhes Coisas Vãs É mal O que Tu me Ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que nenhum Mal Me atinja Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Atos De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira-te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando-me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando-me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda-me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A minha alma E o Meu ser Para que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazei Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem-me O Alcance De Meus Objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que O Círculo De Luz E Proteção Que Emana De Vós Me Cubram A Minha Família Os Meus Amigos Os Meus Bens E Toda Humanidade Santos Arcanjos Socorre De Há Todos Mois Todos Todos De Deus Deus Defendem-nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Nossa Ambição Da Nossa Inveje Desconfiança Da Nossa Avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de ti para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos. Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturão da verdade, revisto-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo, tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. contra todas as forças do mal, me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim, me restaurando, fortalecendo e levantando. Por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim. Que me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos com o vosso auxílio fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a Ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atende-nos, Cristo, atende-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda teus anjos para minha casa Para minha família Manda teus anjos amansar o coração dos irados Manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael Guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós Me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos, como nós, diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-Lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que Ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha Que Ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-Lo, a amá-Lo e a servi-Lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com Vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos Amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos Do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente Cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai do céu Tende piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende piedade De nós Deus Espírito Santo Tende piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade De nós Santa Maria Rogai por nós Glória Dos patriarcas Rogai por nós Compilador Da santa regra Rogai por nós Retrato De todas as virtudes Rogai por nós Exemplo De perfeição Rogai por nós Pérola Da santidade Rogai por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai por nós Inspirador De todos Os santos Rogai por nós Ser afim De fogo Rogai por nós Querubim Transformado Rogai por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai por nós Dominador Dos demônios Rogai por nós Modelo Dos cenobitas Rogai por nós Destruidor Dos ídolos Rogai por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai por nós Consolador Das almas Rogai por nós Ajuda Nas tribulações Rogai por nós Santo Pai Abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Tende piedade De nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo Da vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele que do céu Defende todos Os seus filhos Amém Sinto agora O poder de Deus E sei que posso Superar todas As dificuldades Que venho passando Confio em Ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha defesa Manda Teus anjos Para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus anjos Para abrir As portas Das oportunidades Manda Teus anjos Para acalmar O meu coração A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com vossa espada Não permiti Que nenhum mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer ato De violência Livrai-me De pessoas negativas Espalhai Vosso manto E vosso escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai Meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Anjo Rafael Guardião Da saúde E da cura Peço Que vossos raios Curativos Desçam Sobre mim Dando-me Saúde E cura Guardai Meu corpo Físico E mental Livrando-me De todas As doenças Expandi Vossa beleza Curativa Viva em meu lar Meus filhos E familiares No trabalho Que executo Para as pessoas Com quem convivo Diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me A superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai A minha alma E o meu ser Para que eu possa Sempre refletir A vossa luz A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Arcanjo Gabriel Portador Das boas Novas Das mudanças Da sabedoria E da inteligência Arcanjo Da anunciação Trazei Todos os dias Mensagens Boas E otimistas Fazei Com que eu também Seja um mensageiro Proferindo somente Palavras E atos De bondade E positivismo Concedem-me O alcance De meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o círculo De luz E proteção Que emana De vós Me cubram A minha família Os meus amigos Os meus bens E toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrem-nos Ajudai-nos Ó grandes Santos irmãos Nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos De nós mesmos Da nossa Covardia E tibieza Do nosso egoísmo E da nossa ambição Da nossa inveja E desconfiança Da nossa avidez Em procurar A saciedade A boa vida E a estima Desatai as algemas Do pecado E do apego A tudo que passa Desvenda Os nossos olhos Que nós mesmos Fechamos Para não precisarmos Ver as necessidades De nosso próximo E poder assim Ocupar-nos De nós mesmos Uma tranquila Autocomplacência Colocai Em nosso coração A necessidade O anseio E a sede De ti Para que não Deixemos De procurá-lo Com ardor Contrição E amor Contemplai Em nós O sangue Do Senhor Que ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da vossa rainha Que ela derramou Sobre nós Ajudai-nos A conhecer a Deus A adorá-lo A amá-lo E a sergui-lo A auxiliai-nos No combate Contra os poderes Das trevas Que traiçoeiramente Nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum De nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente Reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com vossos Santos anjos Ajudai-nos E rogai Por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com os santos Anjos Auxiliai-nos E pedi A Deus Por nós São Gabriel Assisti-nos Com vossos Santos anjos Ajudai-nos E rogai Por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes Toda a sua vida A Cristo E aos irmãos Cuidando Da vida espiritual E estabelecendo Pontes de amor Entre o coração De Deus E a alma Do homem Protegei-me Contra os ataques Do mal Livrai-me Das insídias Do inimigo Concedei-me A paz interior E a fortaleza Diante das tempestades Da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me Dos olhares Invejosos E ensinai-me A partilhar O amor Com todos Que a cruz Do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda Nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Do Cristo Salvador Afasta Da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua Intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Das melícias Celestes Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através Dessa oração Poderosa De libertação Bênção E graça Manifestada Em nossa vida Eu me cinjo Com o cinturão Da verdade Revisso-me Com a couraça Da justiça Calço-me Da sandália Da paz E coloco O capacete Da salvação Levanto Do escudo Da fé E contra Os ardentes Dardos Do inimigo Tomo Em minha mão A espada Do Espírito Santo Que é a palavra De Deus Contra todas As forças Do mal Me revisto Desta armadura Sempre protegido Pela tua energia Vital Que habita Dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil Que seja A minha luta Sei que não Estou só E por isso Permaneço Firme E fiel A ti E aos seus Ensinamentos Glória Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me A ti Senhor E através Do seu poder Do seu amor Terei sempre Uma mente Sadia E cheia Da sua Sabedoria Pela intercessão Poderosa De São Bento Peço A proteção Para qualquer Tipo De magia Maligna E pelo poder Da sua Medalha Milagrosa Que sejam Destruídos Derrubados Todos os Poderes Do inimigo Me ajuda Agora Livrai-me Das calunhas E difamações Que lançam Sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos Amigos E todas Aquelas pessoas Que tentam Me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude A vencer As batalhas Espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos Agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos Do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Compilador Cor da santa Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os santos Rogai Por nós Serafim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos demônios Rogai Por nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos confessores Da fé Rogai Por nós Consolador Das almas Rogai Por nós Ajuda Nas tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Nos Debaixo Da vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não Desprezeis As nossas Necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida Eterna Ele é Abençoado Por Deus Aquele Que do céu Defende Todos os seus Filhos Amém Sinto Sinto Agora O poder De Deus E sei Que posso Superar Todas as Dificuldades Que venho Passando Confio Em ti Senhor E clamo Seu nome Porque sei Que virá Em minha Defesa Manda Teus Anjos Para minha Casa Para minha Família Manda Teus Anjos Amansar O coração Dos irados Manda Teus Anjos Para abrir As portas Das oportunidades Manda Teus Anjos Para acalmar O meu Coração A cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O dragão O meu Guia Retira De Satanás Nunca Me aconselhes Coisas Vãs É Mal O que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que Nenhum Mal Me Atinga Protegei-me Contra Assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De Violência Livrai-me De Pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De Proteção Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares Guardai Meu Trabalho Meus Negócios E Meus Bens Trazei A Paz E A Harmonia A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da Saúde E Da Cura Peço Que Vossos Raios Curativos Desçam Sobre Mim Dando-me Saúde E Cura Guardai Meu Corpo Físico E Mental Livrando-me De Todas As Doenças Expandir Vossa Beleza Curativa Em Meu Lar Meus Filhos E Familiares No Trabalho Que Executo Para As Pessoas Com Quem Convivo Diariamente Afastai A Discórdia E Ajuda-me A Superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A Minha Alma E O Meu Ser Para Que Eu Possa Sempre Refletir A Vossa Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Arcanjo Gabriel Portador Das Boas Novas Das Mudanças Da Sabedoria E Da Inteligência Arcanjo Da Anunciação Trazei Todos Os Dias Mensagens Boas E Otimistas Fazer Com Que Eu Também Seja Um Mensageiro Proferindo Somente Palavras E Atos De Bondade E Positivismo Concedem Nos Grandes Grandes Santos Irmãos Nossos Que Sois Servos Como Nós Diante De Deus Defendei Nos De Nós Mesmos Da Nossa Covardia E Tibieza Do Nosso Egoísmo E Da Da Ambição Da Nossa Inveja Desconfiança Da Nossa Avidez Em Procurar A Saciedade A Boa Vida E A Estima Desatai As Algemas Do Pecado E Do Apego A Tudo Que Passa Desvenda Os Nossos Olhos Que Nós Mesmos Fechamos Para Não Precisarmos Ver As Necessidades De Nosso Próximo E Poder Assim Ocupar Nos De Nós Mesmos Uma Tranquila Autocomplacência Colocai Em Nosso Coração A Necessidade O Anseio E A Sede De Ti Para Que Não De De Procurá-lo Com Ardor Contrição E Amor Contemplai Em Nós O Sangue Do Senhor Que Ele Derramou Por Nossa Causa Vede Em Nós As Lágrimas Da Vossa Rainha Que Ela Derramou Sobre Nós Ajudai-nos A Conhecer A Deus A Adorá-lo A Amá-lo E A Servi-lo Auxiliai-nos No Combate Contra Os Poderes Das Trevas Que Traiçoeiramente Nos Envolvem E Nos Afligem Ajudai-nos Para Que Nenhum De Nós Se Perca E Para Que Um Dia Estejamos Todos Jubilosamente Reunidos Na Eterna Bem-aventurança Amém Glorios 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 Que 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 Dedicaste Toda Toda Sua Vida A Cristo E A Irmãos Cuidando Da Vida Espiritual E Estabelecendo Pontes De Amor Entre O Coração De Deus E A Alma Do Homem Protegei-me Contra Os Ataques Do Mal Livrai-me Das Insídias Do Inimigo Concedei-me A Paz Interior E A Fortaleza Diante Das Tempestades Da Vida Ó Poderoso São Bento Defendei-me Dos Olhares Invejosos E Ensinai-me A Partilhar O Amor Com Todos Que A Cruz Do Senhor Me Guie Pelos Caminhos De Luz E Que O Dragão Feroz Que Ronda Nossa Alma Seja Afugentado Pelo Poder Do Cristo Salvador Afasta Da Minha Vida E Da Vida Da Minha Família Toda Força Do Mal E Que Por Tua Intercessão Eu Misericórdias Do Cristo Senhor Amém A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Sede O Nosso Refúgio Contra As Maldades Estiladas Do Demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Das Melícias Celestes Pela Virtude Divina Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Para Perder As Almas Amém Agradeço-te Pai Por Esse Momento E Pela Armadura Que Providenciaste Através Essa oração Poderosa De Libertação Benção E Graça Manifestada Em Nossa Vida Eu Me Sinjo Com O Cinturão Da Verdade Revisto-me Com A Coraça Da Justiça Calço Calço Calço-me Da Sandália Da Paz E Coloco O Capacete Da Salvação Levanto O Escudo Da Fé E Contra Os Ardentes Dardos Do Inimigo Tomo Em Minha Mão A Espada Do Espírito Santo Que É A Palavra De Deus Contra Todas As Forças Do Mal Me Revisto Desta Armadura Sempre Protegido Pela Tua Energia vital Que Habita Dentro Restaurando Fortalecendo E Levantando Por Mais Difícil Que Seja Minha Luta Sei Que Não Estou Só E Por Isso Permaneço Firme E Fiel A Ti E Aos Seus Ensinamentos Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Eu Submeto-me A Ti Senhor E Através Do Seu Poder Do Seu Amor Terei Sempre Uma Mente Sadia E Cheia Da Sua Sabedoria Pela Intercessão Poderosa De São Bento Peço A Proteção Para Qualquer Tipo De Magia Maligna E Pelo Poder Da Sua Medalha Milagrosa Que Sejam Destruídos Derrubados Todos Os Poderes Do Inimigo Me Ajuda Agora Livrai-me Das Calunhas E Difamações Que Lançam Sobre Mim Peço Que Me Conceda São Bento A Intuição Para Reconhecer Os Invejosos E Afastar Da Minha Vida As Pessoas Sem Caráter As Pessoas Negativas Os Falsos Amigos E Todas Aquelas Pessoas Que Tentam Me Derrubar Me Enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De Mim Que Me Ajude A Vencer As Batalhas Espirituais Me Libertando De Tudo Aquilo Que Me Limita Me Trava Me Bloqueia Me Impede De Crescer E Prosperar E Que Limpe Também Do Meu Coração Toda Maldade Toda Depressão Toda Ansiedade Toda Angústia Me Protegendo Dos Poderes Do Mal Das Ciladas Do Inimigo Das Más Energias De Tudo Aquilo Que Me Impede De Ser Feliz Derrubarei Hoje Todas As Muralhas Que O Inimigo Construiu No Meu Corpo Na Minha Mente E No Meu Espírito Libertando Totalmente A Minha Vida Assim Seja Oremos Oremos Juntos Agora Pela Proteção De São Bento E Vamos Manifestar Nessa Oração A Nossa Força E O Nosso Poder Contra O Mal Através Da Intercessão Desse Santo Que Sempre Soube Lutar Contra O Inimigo Ó Glorioso Patriarca São Bento Que Vos Mostraste Sempre Compassivo Com Os Necessitados Fazei Que Também Nós Recorrendo A Vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em Todas As Nossas Aflições Que Nas Famílias Reine A Paz E A Tranquilidade Afastem-se Todas As Desgraças Tanto Corporais Como Espirituais Especialmente Livrai-nos Do Pecado Alcançai Do Senhor A Graça Que Vos Suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que Ao Terminar Nossa Vista Nesse Vale De Lágrimas Possamos Louvar A Deus E Se Você Tiver A Medalha De São Bento Segure-a Agora Em Suas Mãos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira De Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Os Teus Venenos Ó Deus Vós Que Vos Dignastes Derramar Sobre o Bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito De Todos Os Justos Concedei A Nós Vossos Servos E Servas A Graça De Nos Revestirmos Desse Mesmo Espírito Para Que Possamos Com Vosso Auxílio Fielmente Cumprir O Que Temos Prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para Afugentar Agora A Força Do Maligno As Maldades As Crueldades Do Mundo Rezemos Juntos A Ladainha De São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvi-nos Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda teus anjos para minha casa Para minha família Manda teus anjos amansar o coração dos irados Manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel, portador das boas novas Das mudanças, da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de ti Para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando, fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti e aos seus ensinamentos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti, Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa de São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos, derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas e difamações Que lançam sobre mim Peço que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A Ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvi-nos Cristo Ouvi-nos Cristo Atende-nos Cristo Atende-nos Deus Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos Demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos Ídolos, rogai por nós. Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós. Consolador das Almas, rogai por nós. Ajuda nas Tribulações, rogai por nós. Santo Pai, abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção. Ó Santo, nosso Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando. Confio em Ti, Senhor, e clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa. Manda teus anjos para a minha casa, para a minha família. Manda teus anjos amansar o coração dos irados. Manda teus anjos para abrir as portas das oportunidades. Manda teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar. Meus filhos e familiares no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram. A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrem-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a serví-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo com o cinturião da verdade. Revisso-me com a couraça da justiça. Calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela tua energia vital que habita dentro de mim. me restaurando, fortalecendo e levantando, por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e, por isso, permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a ti, Senhor, e através do seu poder, do seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da sua medalha milagrosa, que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. Me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim, que me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar. E que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. Oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas, E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, Concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, Para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, Rezemos juntos a Ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atende-nos. Cristo, atende-nos. Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para minha casa Para minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho Meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael Guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos Desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir A Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos, socorrem-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez Em procurar a saciedade, a boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de ti Para que não deixemos de procurá-lo Com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual E estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te Pai por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes do mal Das ciladas do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale de lágrimas Possamos louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A Ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendem-nos Cristo Atendem-nos Deus Pai do céu Tende Piedade De nós Filho Redentor Do mundo Tende Piedade De nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De nós Santíssima Trindade Único Deus Tende Piedade De nós Santa Maria Rogai Por nós Glória Dos Patriarcas Rogai Por nós Compilador Da Santa Regra Rogai Por nós Retrato De todas As virtudes Rogai Por nós Exemplo De perfeição Rogai Por nós Pérola Da Santidade Rogai Por nós Sol Que resplandece Na Igreja De Cristo Rogai Por nós Estrela Que brilha Na Casa De Deus Rogai Por nós Inspirador De todos Os Santos Rogai Por nós Ser Afim De fogo Rogai Por nós Querubim Transformado Rogai Por nós Autor De coisas Maravilhosas Rogai Por nós Dominador Dos Demônios Rogai Por nós Modelo Dos Cenobitas Rogai Por nós Destruidor Dos Ídolos Rogai Por nós Dignidade Dos Confessores Da Fé Rogai Por nós Consolador Das Almas Rogai Por nós Ajuda Nas Tribulações Rogai Por nós Santo Pai Abençoado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Perdoai Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Atendei Nos Senhor Cordeiro De Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende Piedade De nós Senhor Refugiamos Debaixo Da Vossa Proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Amém Portas Das Oportunidades Manda Teus Anjos Para acalmar O meu coração A Cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa Espada Não Permiti Que nenhum Mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer Ato De violência Livrai-me De pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E Vosso Escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai Meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz Sagrada Seja Minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca Me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu Me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus Venenos Anjo Rafael Guardião Da saúde E da cura Peço Que vossos Raios Curativos Desçam Sobre mim Dando-me Saúde E cura Guardai Meu corpo Físico E mental Livrando-me De todas As doenças Expandir Vossa beleza Curativa Em meu lar Meus filhos E familiares No trabalho Que executo Para as pessoas Com quem Convivo Diariamente Afastai A discórdia E ajuda-me A superar Conflitos Arcanjo Rafael Transformai A minha alma E o meu ser Para que eu possa Sempre refletir A vossa luz A cruz Sagrada Seja Minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Arcanjo Gabriel Portador Das boas Novas Das mudanças Da sabedoria E da inteligência Arcanjo Da anunciação Trazei Todos os dias Mensagens Boas E otimistas Fazei Com que eu também Seja um mensageiro Proferindo somente Palavras e atos De bondade E positivismo Concedem-me O alcance De meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o círculo De luz E proteção Que emana De vós Me cubram A minha família Os meus amigos Os meus bens E toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrem-nos Ajudai-nos Ó grandes Santos Irmãos Nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendem-nos De nós mesmos Da nossa Covardia E tibieza Do nosso egoísmo E da nossa ambição Da nossa inveja E desconfiança Da nossa Avidez Em procurar A saciedade A boa vida E a estima Desatai as algemas Do pecado E do apego A tudo Que passa Desvenda Os nossos olhos Que nós mesmos Fechamos Para não precisarmos Ver as necessidades De nosso próximo E poder assim Ocupar-nos De nós mesmos Uma tranquila Autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade O anseio E a sede De ti Para que não Deixemos De procurá-lo Com ardor Contrição E amor Contemplai em nós O sangue do Senhor Que ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da vossa rainha Que ela derramou Sobre nós Ajudai-nos A conhecer a Deus A adorá-lo A amá-lo E a servi-lo A auxiliai-nos No combate Contra os poderes Das trevas Que traiçoeiramente Nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum De nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos Com vossos santos anjos Ajudai-nos E rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos Com os santos anjos Auxiliai-nos E pedi a Deus Por nós São Gabriel Assisti-nos Com vossos santos anjos Ajudai-nos E rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes Toda sua vida A Cristo E aos irmãos Cuidando Da vida espiritual E estabelecendo Pontes de amor Entre o coração De Deus E a alma Do homem Protegei-me Contra os ataques Do mal Livrai-me Das insídias Do inimigo Concedei-me A paz interior E a fortaleza Diante das tempestades Da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me Dos olhares Invejosos E ensinai-me A partilhar O amor Com todos Que a cruz Do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda A nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Salvador Afasta Da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Cede o nosso refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe das Melícias Celestes Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através Dessa oração Poderosa De libertação Benção E graça Manifestada Em nossa vida Eu me cinjo Amém Sempre protegido Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a Ti Eu submeto-me a Ti Senhor E através do Seu poder Do Seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia E cheia da Sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da Sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos Do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Pai do céu Pai do céu Tende piedade de nós Filho Redentor Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos patriarcas Rogai por nós Compilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da santidade Rogai por nós Sol que resplandece na igreja de Cristo Rogai por nós Estrela que brilha na casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Ser afim de fogo Rogai por nós Quero bem transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos Debaixo da vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos na luta Contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Amém Sinto agora O poder de Deus E sei que posso superar Todas as dificuldades Que venho passando Confio em Ti Senhor E clamo o Seu nome Porque sei que virá Em minha defesa Manda Teus anjos Para minha casa Para minha família Manda Teus anjos Amansar o coração Dos irados Manda Teus anjos Para abrir as portas Das oportunidades Manda Teus anjos Para acalmar O meu coração A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, Guardião E Guerreiro Defendei-me E protegei-me Com Vossa espada Não permiti Que nenhum mal Me atinja Protegei-me Contra assaltos Roubos Acidentes Contra Quaisquer ato De violência Livrai-me De pessoas negativas Espalhai Vosso manto E vosso escudo De proteção Em meu lar Meus filhos E familiares Guardai Guardai meu trabalho Meus negócios E meus bens Trazei a paz E a harmonia A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os Teus venenos Anjo Rafael Guardião Guardião da saúde E da cura Peço que Vossos raios curativos Desçam sobre mim Dando-me saúde E cura Guardai meu corpo Físico E mental Livrando-me De todas as doenças Expandi Vossa beleza Curativa Em meu lar Meus filhos E familiares No trabalho Que executo Para as pessoas Com quem convivo Diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me A superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma E o meu ser Para que eu possa Sempre refletir A Vossa luz A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Arcanjo Gabriel Portador Das boas Novas Das mudanças Da sabedoria E da inteligência Arcanjo Da anunciação Trazei Todos os dias Mensagens Boas E otimistas Pazei Com que eu também Seja um mensageiro Proferindo somente Palavras e atos De bondade E positivismo Concedem-me O alcance De meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Que o círculo De luz E proteção Que emana De vós Me cubram A minha família Os meus amigos Os meus bens E toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrem-nos Ajudai-nos Ó grandes Santos Irmãos Nossos Que sois Servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos De nós Mesmos Da nossa Covardia E tibieza Do nosso egoísmo E da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez Em procurar a saciedade A boa vida E a estima Desatai as algemas Do pecado E do apego A tudo Que passa Desvenda Os nossos olhos Que nós mesmos Fechamos Para não precisarmos Ver as necessidades De nosso próximo E poder assim Ocupar-nos De nós mesmos Uma tranquila Autocomplacência Colocai Em nosso coração A necessidade O anseio E a sede De Ti Para que não Deixemos De procurá-lo Com ardor Contrição E amor Contemplai Em nós O sangue Do Senhor Que ele derramou Por nossa causa Vede em nós As lágrimas Da vossa rainha Que ela derramou Sobre nós Ajudai-nos A conhecer a Deus A adorá-lo A amá-lo E a segui-lo A auxiliai-nos No combate Contra os poderes Das trevas Que traiçoeiramente Nos envolvem E nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum De nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente Reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém Arcanjo Que dedicasteis Ensinai-me a partilhar Para o amor Com todos Que a cruz do Senhor Me guie Pelos caminhos De luz E que o dragão Feroz Que ronda Nossa alma Seja afugentado Pelo poder Do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida Da minha família Toda a força Do mal E que por tua Intercessão Eu anuncie As misericórdias Do Cristo Senhor Amém A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades Estiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe das Melícias Celestes Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Agradeço-te Pai Por esse momento E pela armadura Que providenciaste Através Dessa oração Poderosa De libertação Benção E graça Manifestada Em nossa vida Eu me cinjo Com o cinturião Da verdade Revisso-me Com a couraça Da justiça Calço-me Da sandália Da paz E coloco O capacete Da salvação Levanto Do escudo Da fé E contra Os ardentes Dardos Do inimigo Tomo Em minha mão A espada Do Espírito Santo Que é a palavra De Deus Contra todas As forças Do mal Me revisto Desta armadura Sempre protegido Pela tua energia Vital Que habita Dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando E levantando Por mais difícil Que seja A minha luta Sei que não Estou só E por isso Permaneço Firme E fiel A ti E aos seus Ensinamentos Glória Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me A ti Senhor E através Do seu poder Do seu amor Terei sempre Uma mente Sadia E cheia Da sua Sabedoria Pela intercessão Poderosa De São Bento Peço A proteção Para qualquer Tipo De magia Maligna E pelo Poder Da sua Medalha Milagrosa Que sejam Destruídos Derrubados Todos os Poderes Do inimigo Me ajuda Agora Livrai-me Das calunhas E difamações Que lançam Sobre mim Peço Que me Conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos Amigos E todas Aquelas pessoas Que tentam Me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta De mim Que me Ajude A vencer As batalhas Espirituais Me libertando De tudo Aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei Hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos Agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale De lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedei a nós Vossos servos E servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades Do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvi-nos Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome, porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para a minha casa Para a minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas Das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção Que emana de vós me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos Arcanjos Socorrem-nos Ajudai-nos Ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos Como nós Diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração A necessidade, o anseio e a sede de ti Para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo A auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual E estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior E a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz Que ronda a nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida E da vida da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Bênção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia que habita dentro de mim Me restaurando Me restaurando, fortalecendo e levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso permaneço firme e fiel a ti e aos seus ensinamentos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti, Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa de São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo de magia maligna E pelo poder da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos, derrubados Todos os poderes do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas e difamações Que lançam sobre mim Peço que me conceda São Bento A intuição para reconhecer os invejosos E afastar da minha vida As pessoas sem caráter As pessoas negativas Os falsos amigos E todas aquelas pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude a vencer As batalhas espirituais Me libertando de tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede de crescer E prosperar E que limpe também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos Agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale de lágrimas Possamos louvar A Deus E se você tiver A medalha de São Bento Segure-a agora Em suas mãos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar Sobre o bem-aventurado Confessor O patriarca O espírito De todos os justos Concedem a nós Vossos servos e servas A graça De nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos Cristo atendemos A graça do maligno E o que temos que ver A graça do maligno O que tem sido O que tem sido A graça do maligno Com o vosso esforço de todos os santos, rogai por nós, serafim de fogo, rogai por nós, querubim transformado, rogai por nós, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós, dominador dos demônios, rogai por nós, modelo dos cenobitas, rogai por nós, destruidor dos ídolos, rogai por nós, dignidade dos confessores da fé, rogai por nós, consolador das almas, rogai por nós, ajuda nas tribulações, rogai por nós, santo Pai abençoado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós Senhor, refugiamos-nos debaixo da vossa proteção, ó Santo nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna, ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos, amém. Sinto agora o poder de Deus e sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando, confio em Ti Senhor e clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa, manda Teus anjos para minha casa, para minha família, manda Teus anjos amansar o coração dos irados, manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades, manda Teus anjos para acalmar o meu coração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes pois as vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com Vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja, protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência, livrai-me de pessoas negativas, espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens, trazei a paz e a harmonia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes pois as vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Anjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a Vossa luz. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes pois as vãs, é mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Santos arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e da nossa ambição, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, comprição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Vede em nós as lágrimas da vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. Arcanjo São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Arcanjo São Rafael, olhai-nos com os santos anjos, auxiliai-nos e pedi a Deus por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz. E que o dragão feroz, que ronda a nossa alma, seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal, e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo os Teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das melícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agradeço-te, Pai, por esse momento e pela armadura que providenciaste através dessa oração poderosa de libertação, bênção e graça manifestada em nossa vida. Eu me cinjo como o cinturão da verdade, reviço-me com a couraça da justiça, calço-me da sandália da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé e contra os ardentes dardos do inimigo tomo em minha mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Contra todas as forças do mal me revisto desta armadura, sempre protegido pela Tua energia vital que habita dentro de mim. me restaurando, fortalecendo e levantando, por mais difícil que seja a minha luta, sei que não estou só e por isso permaneço firme e fiel a Ti e aos Seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto-me a Ti, Senhor, e através do Seu poder, do Seu amor, terei sempre uma mente sadia e cheia da Sua sabedoria. Pela intercessão poderosa de São Bento, peço a proteção para qualquer tipo de magia maligna e pelo poder da Sua medalha milagrosa que sejam destruídos, derrubados, todos os poderes do inimigo. me ajuda agora, livrai-me das calunhas e difamações que lançam sobre mim. Peço que me conceda, São Bento, a intuição para reconhecer os invejosos e afastar da minha vida as pessoas sem caráter, as pessoas negativas, os falsos amigos e todas aquelas pessoas que tentam me derrubar, me enganar, mentir, roubar, trapacear. Afasta de mim e me ajude a vencer as batalhas espirituais, me libertando de tudo aquilo que me limita, me trava, me bloqueia, me impede de crescer e prosperar e que limpe também do meu coração toda a maldade, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, me protegendo dos poderes do mal, das ciladas do inimigo, das más energias, de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Derrubarei hoje todas as muralhas que o inimigo construiu no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, libertando totalmente a minha vida. Assim seja. oremos juntos agora pela proteção de São Bento e vamos manifestar nessa oração a nossa força e o nosso poder contra o mal através da intercessão desse santo que sempre soube lutar contra o inimigo. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente, livrai-nos do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vista nesse vale de lágrimas possamos louvar a Deus. E se você tiver a medalha de São Bento, segure-a agora em suas mãos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para afugentar agora a força do maligno, as maldades, as crueldades do mundo, rezemos juntos a ladainha de São Bento. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. Cristo, piedade, Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atende-nos, Cristo, atende-nos, Deus, Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Compilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Cenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo, nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Sinto agora o poder de Deus E sei que posso superar todas as dificuldades que venho passando Confio em Ti, Senhor E clamo o Seu nome porque sei que virá em minha defesa Manda Teus anjos para minha casa Para minha família Manda Teus anjos amansar o coração dos irados Manda Teus anjos para abrir as portas das oportunidades Manda Teus anjos para acalmar o meu coração A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Miguel Príncipe, guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes Contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Anjo Rafael Guardião da saúde e da cura Peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim Dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental Livrando-me de todas as doenças Expandi Vossa beleza curativa em meu lar Meus filhos e familiares No trabalho que executo Para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia E ajuda-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser Para que eu possa sempre refletir a Vossa luz A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Arcanjo Gabriel Portador das boas novas Das mudanças Da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias Mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro Proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance de meus objetivos Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Que o círculo de luz e proteção que emana de Vós Me cubram A minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade Santos arcanjos, socorrei-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e da nossa ambição Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez em procurar a saciedade A boa vida e a estima Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo E poder assim ocupar-nos de nós mesmos Uma tranquila autocomplacência Colocai em nosso coração a necessidade, o anseio e a sede de Ti Para que não deixemos de procurá-Lo com ardor, contrição e amor Contemplai em nós o sangue do Senhor Que Ele derramou por nossa causa Vede em nós as lágrimas da Vossa Rainha Que Ela derramou sobre nós Ajudai-nos a conhecer a Deus A adorá-Lo, a amá-Lo e a servi-Lo Auxiliai-nos no combate contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos Na eterna bem-aventurança Amém Arcanjo São Miguel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Arcanjo São Rafael Olhai-nos com os santos anjos Auxiliai-nos e pedi a Deus por nós São Gabriel Assisti-nos com vossos santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Glorioso São Bento Que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor Entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares invejosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da vida da minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe das melícias celestes Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Agradeço-te, Pai, por esse momento E pela armadura que providenciaste Através dessa oração poderosa de libertação Benção e graça manifestada em nossa vida Eu me cinjo com o cinturão da verdade Revisso-me com a couraça da justiça Calço-me da sandália da paz E coloco o capacete da salvação Levanto o escudo da fé E contra os ardentes dardos do inimigo Tomo em minha mão a espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto desta armadura Sempre protegido pela tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo E levantando Por mais difícil que seja a minha luta Sei que não estou só E por isso Permaneço firme e fiel A ti E aos seus ensinamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu submeto-me a ti, Senhor E através do seu poder Do seu amor Terei sempre uma mente sadia E cheia da sua sabedoria Pela intercessão poderosa De São Bento Peço a proteção Para qualquer tipo De magia maligna E pelo poder Da sua medalha milagrosa Que sejam destruídos Derrubados Todos os poderes Do inimigo Me ajuda agora Livrai-me das calunhas E difamações Que lançam sobre mim Peço Que me conceda Que me conceda São Bento A intuição Para reconhecer Os invejosos E afastar Da minha vida As pessoas Sem caráter As pessoas Negativas Os falsos Amigos E todas aquelas Pessoas Que tentam me derrubar Me enganar Mentir Roubar Trapacear Afasta de mim Que me ajude A vencer As batalhas espirituais Me libertando De tudo aquilo Que me limita Me trava Me bloqueia Me impede De crescer E prosperar E que limpe Também Do meu coração Toda maldade Toda depressão Toda ansiedade Toda angústia Me protegendo Dos poderes Do mal Das ciladas Do inimigo Das más energias De tudo aquilo Que me impede De ser feliz Derrubarei hoje Todas as muralhas Que o inimigo Construiu No meu corpo Na minha mente E no meu espírito Libertando Totalmente A minha vida Assim seja Oremos juntos Agora Pela proteção De São Bento E vamos manifestar Nessa oração A nossa força E o nosso poder Contra o mal Através da intercessão Desse santo Que sempre soube Lutar contra o inimigo Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei Que também nós Recorrendo A vossa poderosa Intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas Aflições Que nas famílias Reine a paz E a tranquilidade Afastem-se Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Livrai-nos do pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vista Nesse vale de lágrimas Possamos Louvar A Deus E se você tiver A medalha De São Bento Segure-a Agora em suas mãos A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe Tu mesmo Os teus venenos Ó Deus Vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado Confessor O Patriarca O Espírito de todos os justos Concedei a nós Vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo Espírito Para que possamos Com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Para afugentar agora A força do maligno As maldades As crueldades do mundo Rezemos juntos A ladainha de São Bento Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Piedade, Cristo Piedade Senhor Piedade, Senhor Piedade Cristo Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir-nos Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai do céu Piedade 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 Piedade